Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sérgio Souza da equipe de Química aqui do cursinho da Poli e estou aqui para comentar com vocês a prova desse segundo dia aqui do Enem 2019. Bom, foi uma prova que cobrou bastante conteúdos relativos à Química, tivemos ênfase em Eletroquímica, foram quatro questões, mas também tivemos temas como forças intermoleculares, química orgânica, modelos atômicos, tivemos também algumas questões interdisciplinares. Totalizando, inclusive, as questões interdisciplinares, tivemos um total de 17 questões e preciso comentar que apenas duas tiveram um nível de complexidade alto, que foi aquela questão que falava a respeito da expansão do octeto no átomo de xenônio, quando ele faz ligação com outros dois átomos de flúor, e também aquela questão que falava a respeito da degradação do polímero PET. No mais, todos os textos eram relativamente diretos, eram questões diretas, e além de serem questões diretas, elas englobavam temas que têm a ver com a química do cotidiano e também com a química ambiental, né? Com exceção daquela questão a respeito de modelos atômicos, que ela ia mais direto ao tema e foi muito bem feita, por sinal. No mais é isso, espero que vocês tenham ido muito bem, e até mais, hein? Tchau!